O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos ministrar a aula aqui no templo. Hoje, aula expositiva. Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo João, carta universal de João. O pastor Hernandes está ministrando a carta aos hebreus e nós estamos expondo sobre a verdadeira espiritualidade baseada nessa carta. Hoje, a última aula que nós estudamos aqui foi não ameis aquilo que Deus odeia. Está certo? Versos de 15 a 17 aí. Hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo 2, versos 18 a 29. E o tema da nossa aula é Cuidado com os anticristos. Cuidado com os anticristos. Não é um só anticristo, mas está no plural. A palavra de Deus nos diz assim. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvisteis que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís um são que vem do santo e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade antes, porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. O que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Permaneça em vós o que ouvisteis desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvisteis, também permanecereis vós no filho e no pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebesse, permanece em vós e não tem necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Cuidado com os anticristos. Eu não sei se vocês sabem, mas o filme mais assistido até hoje na história é o filme Jesus, baseado no Evangelho de Lucas. Esse filme, ele tem sido traduzido em vários idiomas, várias línguas, e tem sido distribuído para todas as nações da Terra. Por incrível que pareça, o livro mais impresso e mais vendido do mundo continua sendo o quê? A Bíblia. A palavra de Deus. Quanto mais se persegue o cristianismo, mais ele cresce e prevalece. Quando o cristianismo, ele decresce em uma determinada região, mas em outra região, ele cresce de forma assustadora. Ninguém pode deter o avanço, o crescimento do reino de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. John Lennon disse certa vez no auge da sua fama que o cristianismo passaria e que ele, com a sua banda, os Beatles, seriam mais populares do que Jesus Cristo. Alguns anos depois, vocês conhecem a história, ele foi assassinado de forma brutal por um fã e eu creio, você há de crer também que os Beatles não são mais famosos, que John Lennon é mais famoso do que Jesus Cristo. Na igreja, a igreja na época de João, ela crescia. Foi um crescimento vertiginoso no primeiro século. E após a perseguição religiosa dos judeus contra os cristãos, veio também a perseguição do Estado, do Império Romano. Mas não somente isso, a igreja, ela era perseguida também pela infiltração de falsos crentes, de falsos mestres, de falsos pastores, que tentava, de dentro da igreja, negar os princípios fundamentais da fé cristã. João, ele denuncia aqui, nesse texto que nós lemos, o perigo e conclama o povo de Deus até discernimento espiritual para saber quem é o verdadeiro e quem é o falso. Vamos ler o versículo 18 juntos, por favor? Vamos lá? Filhinhos, já é a última hora e como ouvisteis que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Primeiro, João começa, nesse versículo, se dirigindo carinhosamente aos crentes. Ele usa aqui uma palavra no grego, a palavra paideia, que se aplica a bebês, a recém-nascidos espiritualmente. Então, o pastor João, na função de pai, preocupado com os seus bebês espirituais, aqueles que eram novos na fé. E ele diz, em segundo lugar, João fala do momento em que vivemos. Ele diz, nós vivemos o que? A última hora. E o que que significa essa expressão já é a última hora? é porque todo percurso, todo período de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda se chama de última hora ou os últimos dias. Está certo? Então, João já estava vivendo a última hora e nós hoje também já estamos vivendo a última hora ou os últimos dias. Vocês entenderam, não é? os últimos dias, período de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Veja que ele chama também, a Bíblia fala de últimos tempos, últimos dias, etc. Terceiro lugar, nesse versículo, João vai dizer, filhinhos já a última hora e como ouviste que vem o anticristo. Também agora, muitos o que? Anticristos, no plural. Vamos entender o que significa essa palavra anticristo. A palavra anticristo, ela é somente usada pelo apóstolo João na Bíblia. E essa preposição anti é uma preposição grega que pode significar tanto contra ou em lugar de. Ou seja, o que é o anticristo? Anticristo é aquele que se opõe a Cristo ou aquele que quer o lugar de Cristo. Ele quer ser o substituto de Cristo. Por isso que na nossa confissão de fé de Westminster, o Papa romano é chamado de anticristo porque ele se acha o que? O vigário geral da igreja, o cabeça da igreja, o Papa. E nós sabemos que o Papa da igreja é Jesus. Então, nós precisamos entender o que João está querendo passar aqui. A palavra anticristo pode significar tanto um adversário de Cristo como alguém que quer se colocar no lugar de Cristo. Preste atenção porque no contexto do Novo Testamento eu vou mostrar para vocês primeiro a palavra anticristo é um espírito de uma época. Vamos ver, por exemplo, que a gente está chamando hoje de cristofobia, não é? Não estamos usando essa expressão, cristofobia? Veja lá em 1 João 4,3. Veja lá, 1 João 4,3. E diz assim, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o que? O espírito do anticristo a respeito do qual tem desouvido o que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, a ideia de espírito aqui significa que há eu chamaria de personalidades espirituais que se opõem a Cristo e que está presente. É um espírito anticristo. Segundo lugar, se você observar bem, João vai colocar que os falsos mestres personificam esse espírito. Vamos, por favor, dá um pulinho lá em Mateus capítulo 24 versículo 5 versículo 4 e 5 o que é que diz? E ele lhes respondeu João Mateus 24 versículos 4 e 5 o que é que diz aí? E ele lhes respondeu veja que ninguém vos porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o que? O Cristo e enganarão o que? A muitos. Veja que surgirão falsos cristos. Alguém que vai dizer eu sou o Cristo, eu sou ungido de Deus, eu sou Messias. mas veja lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 2 Tessalonicenses capítulo 2 que Paulo vai falar sobre a figura do homem da iniquidade ou seja vai existir antes da volta de Cristo um anticristo e esse anticristo ele está descrito aí por favor em 2 Tessalonicenses capítulo 2 ele é chamado de homem da iniquidade porque se você observar no versículo 3 em diante 2 Tessalonicenses 2 a partir do versículo 3 o que que diz ninguém de nenhum modo vos engane porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o que apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus certo e veja lá no versículo 7 com efeito mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém então será de fato revelado o inico a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda então nós temos o espírito da época certo o espírito do anticristo nós temos os falsos cristos aqueles que se dizem eu sou o Cristo eu sou o cara eu sou o tal existe o anticristo e aquela figura que será um representante da iniquidade por isso que a turma está falando na nova ordem mundial que o mundo está se preparando que nós estamos vivendo o último capítulo da história eu às vezes penso que é aquele presidente da Rússia aquele putinho que ele tem cara de anticristo mesmo aquele baixinho da Coreia é pequeno para nós mas está aí o que João está querendo nos ensinar aqui é que o cristianismo ele é atacado ele é atacado na sua essência porque quando você tira Cristo ou destrói a figura a pessoa a obra de Cristo você o que destrói o cristianismo porque o cristianismo é Cristo o evangelho é Cristo Cristo é tudo em em todos nele nós temos a vida por isso que Paulo diz se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens então o que João está colocando aqui ele fala não de uma pessoa o anticristo mas do princípio que prevalece nas pessoas que negam a divindade e a humanidade de Jesus Cristo por exemplo se você pegar a seita heterodoxa chamada testemunha de Jeová eles aceitam a figura de Jeová mas eles não aceitam a figura de Jesus o espiritismo mesmo quem veio do Espírito sabe que eles chamam Jesus como um espírito evoluído que encarnou e desencarnou várias vezes então é o espírito mais aperfeiçoado que existe mas o que a Bíblia diz a Bíblia diz que Jesus Cristo ele era Deus verdadeiramente e também ele era homem verdadeiramente ele era uma pessoa com duas naturezas e ele e o pai e o Espírito Santo formam a trindade então não dá pra você dizer eu creio em Jesus mas não creio em Deus eu creio em Deus mas não creio em Jesus isso não funciona João está dizendo isso aí não pode acontecer quem crê em Jesus crê em Deus quem crê em Deus crê em Jesus lembra que Filipe falou mostra-nos falou pra Jesus mostra-nos o pai isso nos basta aí Jesus mas Filipe eu estou tanto tempo convosco quem vê a mim vê o pai eu e o pai somos um agora irmãos depois desse primeiro versículo filhinho já é a última hora e como ouvisse que vem o anticristo também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é o que é a última hora então nós já estamos vivendo essa última hora e a prova que nós estamos vivendo é que existe esse espírito do anticristo ainda que vai se manifestar ainda essa figura escatológica agora o que que João vai nos ensinar aqui gente presta atenção ele vai nos ensinar as características do anticristo veja no versículo 19 vamos ler juntos o que que diz eles saíram de nosso meio entretanto não eram dos porque se tivesse sido dos nossos teriam permanecido conosco todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos João João está falando aqui de pessoas que estavam na igreja visível e faziam parte da igreja do hall de membros da igreja mas que não criam que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus nem verdadeiramente homem e a prova é que eles saíram do nosso meio e eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos dos nossos não eram convertidos regenerados de vez em quando você encontra ex-pastores né ex-crentes mas não existe isso não existe ex ele nunca foi tá certo? porque uma vez convertido tá convertido se você nasceu do Espírito você nasceu do Espírito você não vai morrer do Espírito você nasceu você é uma nova criatura você vai perseverar até o fim e você é crente porque você justamente crê em quem Jesus é e o que ele fez por você então Jesus é pra você é tudo ele é seu senhor ele é seu salvador tá certo? ele é a sua esperança ele é seu pastor ele é tudo Jesus é tudo pra nós então quando uma pessoa nega a veracidade da pessoa e da obra de Jesus Cristo ele não fica na igreja não fica porque ninguém lembra do salmo primeiro? vamos lá pro salmo primeiro os últimos versos por favor os justos são como árvores plantadas mas no versículo 4 diz assim os ímpios não são o que? assim os ímpios não são árvores são porém como a palha que o vento despeça por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores o que? na congregação dos justos João tá dizendo saiu do nosso meio porque não era dos nossos é interessante hoje você vai descobrir que tem muita gente aí que virou ateu e era evangélico falando as maiores atrocidades as maiores besteiras e o pior que tem crente ainda que fica ouvindo essas tranqueiras você precisa saber como diz Paulo lá a Timóteo que desde a infância sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação sabendo o que aprendeste e de quem aprendeste irmãos você não pode ter um herege você não pode dar ouvido a herege você não pode ficar assistindo vídeo de herege você não pode ficar se alimentando de heresia João ensina aqui a chamada doutrina da perseverança dos santos os que Deus aceitou em Jesus Cristo eficazmente chamados e santificados pelo seu espírito não podem cair do estado de graça nem total nem finalmente mas com toda certeza onde perseverar nesse estado até o fim estarão eternamente salvos os verdadeiros cristãos não abandonarão a fé mas perseverarão até o fim por que? porque a segurança da nossa salvação não está na nossa capacidade de perseverar mas está nas mãos de Deus que não nos larga deu pra entender? as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu lhes dou o que? a vida eterna e jamais o que? perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão então a segurança da nossa salvação não está em nós amém né? é Deus que nos segura que nos salva que nos sustenta a gente quer se largar a gente fica zangado com Deus não quer vir pra igreja não ora não lê a Bíblia dá pitir espiritual aí Deus só dá um tapa na orelha assim direita rapaz tá certo? veja lá por favor uma coisa que é muito interessante Filipenses capítulo 1 filipenses capítulo 1 versículo 6 o que que diz aí? vamos ler juntos? filipenses 1,6 o que que diz? estou plenamento certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia disse Jesus amém o Espírito Santo começou uma boa obra regenerou você você passou a ser uma nova criatura e você cada dia que passa você está sendo transformado de glória em glória pra chegar a ser igual a Jesus Cristo e o Espírito Santo não vai deixar você no meio do caminho não existe de Deus nenhuma obra inacabada tudo que Deus começa ele conclui segunda característica dos falsos mestres dos anticristos eles saem do meio da igreja eles não conseguem eles entram na igreja pra semear mas eles não conseguem ficar eles saem segundo eles negam a fé veja aí nos versos 22 e 23 porque João vai chamá-los de mentirosos e quem é o pai da mentira satanás o que é que diz aí versos 22 e 23 vamos ler juntos 1 João 2 22 e 23 quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo este é o anticristo o que nega o pai e o filho todo aquele que nega o filho esse não tem o pai aquele que confessa o filho tem igualmente o pai então João pega pesado aqui aquele que nega a humanidade de Jesus e a sua perfeita unidade com Deus esse é mentiroso por que irmãos vamos para o evangelho de João capítulo 1 evangelho de João capítulo 1 versículo 18 vamos ler juntos João 1 18 o que é que diz aí ninguém jamais o Deus unigento que está no seio do pai é quem o como é que a gente conhece Deus pai através da revelação da pessoa de Jesus ninguém conhece o pai se não o filho ninguém conhece o filho se não o pai aquele a quem o filho quiser revelar qual é o problema dessas seitas heterodoxas como os mormons como testemunha de Jeová espiritismo e outros que tem por aí eles negam essa relação entre o Deus pai e o Deus filho veja lá por favor no evangelho de João capítulo 17 João 17 versículo 3 o que é que diz e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste deu pra entender gente não dá pra crer só em Jesus e não crer não eu vou crer só eu não creio na trindade tudo bem se você não crer não crer mas Jesus Jesus toda autoridade me foi dada fazer discípulos batizando-os em nome do pai em nome do filho em nome do filho quem foi que disse isso? Jesus tá certo? e Jesus chama o Espírito Santo de um outro consolador vamos só dar uma olhadinha nisso aqui volta lá pra João capítulo 14 tem uns uns caras que ficam negando aí a questão da trindade tá? então cuidado que esses que negam a existência da trindade são anticristos João capítulo 14 versículo 16 o que que diz aí? e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre e eu aqui quem é? Jesus né? e eu Jesus rogarei a quem? ao pai e ele vos dará o que? outro consolador outro aí é outro da mesma natureza da mesma substância é a terceira pessoa da trindade você quer que eu explique a trindade pra você? eu não sei explicar mas são três pessoas que formam a unidade Deus pai Deus filho e Deus Espírito Santo você não pode fazer a opção de crer em um e não crer no outro isso é herege você tá negando a fé tá certo? então esses anticristos eles saíram do meio da igreja eles negam a fé porque a essência do evangelho é que Jesus revela o pai e que ninguém pode conhecer o pai se não através de Jesus há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens que é Jesus Cristo Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai se não por mim então Jesus é o centro da nossa fé terceira característica dos anticristos verso 26 vamos lá 1 João 2 26 o que que diz? isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram o que? enganar então a terceira característica do anticristo é que ele tenta enganar os verdadeiros crentes irmãos tem uns uns pastores aí na internet aí vocês precisam tomar cuidado se apresentam tem milhões milhares de seguidores mas não fala do evangelho é coach espiritual né põe um fundo assim escuro musical e a turma está viajando na maionese e tem muita gente que está embarcando nesse negócio aí Jesus disse que há há dois caminhos que são acessados por duas portas que tem muitos e poucos transeuntes e esses caminhos um leva pra vida e o outro leva pra morte o caminho de Cristo a porta é estreita o caminho é apertado e são poucos os que entram por ela o evangelho é um negócio a gente só aguenta porque é Deus que faz o milagre nós somos um milagre de Deus ser crente é porque Deus quer que a gente seja porque nós não queremos é a graça de Deus é a misericórdia de Deus e é tudo estreito nós queremos estar num livro quer mais estreiteza do que seguir nós somos a religião de um livro só a Bíblia nós somos a religião de um só salvador Jesus Cristo nós somos tão fechados que a gente diz você vai pro céu você vai pro inferno quer ser mais fechado do que isso agora tem uns politicamente corretos aí Jesus diz você não pode entrar no reino de Deus se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo tem que mudar de vida tem que transformar a vida isso é ser estreito agora quando todo falso Cristo anticristo ele tem a mente aberta ele é arejado e lembre-se que Jesus diz que por essa porta larga espaçosa muitos são os que entram por ela porque o pior irmãos é você viver enganado achando que está salvo achando que está no caminho certo e não está esse é o problema os anticristos eles saíram do nosso meio eles negam a fé eles tentam enganar os fiéis os falsos mestres aceitas heréticas não se preocupam em evangelizar e converter pessoas que precisam de salvação eles querem tirar os crentes da igreja por que que o testemunho de Jeová não vai evangelizar mas gosta de crente não é assim adventista também gosta de um crente que começa a vender mel passa o mel na boca dos crentes e vai empurrando então os falsos mestres eles não tem o alvo deles é tentar enganar os verdadeiros cristãos eu queria que vocês abrisse por favor lá em Mateus 24 Mateus 24 23, 24 uma palavra de alento para nós porque as vezes o crente ele é enganado momentaneamente Mateus 24 23 e 24 vamos ler juntos Mateus 24 23 e 24 o que é que diz então se alguém vos disser eis aqui o Cristo o eiro ali não o que acrediteis porque surgirão falsos cristos falsos profetas operando gente grandes sinais e prodígios para enganar se possível os próprios eleitos mas que vão tentar mas o eleito pode até entrar na charopada dessa aí mas não fica tá certo? então toma cuidado toma cuidado quarta característica 1 João 2 20 quarta característica dos anticristos dos falsos mestres 20 que é isso aí e vós possuís um são que vem do santo e todos tem diz o que? conhecimento presta atenção todo crente todo crente recebeu a unção do Espírito Santo ou o ser do Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo ou o penhor do Espírito Santo no dia da sua conversão o Espírito Santo regenerou você e selou você o anticristo não tem o Espírito Santo lembra lá que Paulo coloca em 1 Coríntios capítulo 12 quando ele começa falando dos dons ele diz ninguém pode dizer verdadeiramente que Jesus Cristo é Senhor se não pelo Espírito de Deus somente o Espírito Santo é que é prova é que é a nossa autenticidade espiritual Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 8 se você não tem o Espírito de Cristo você não é dele mas João está dizendo aqui claramente a unção do Espírito Santo olha que coisa linda impede ao cristão de ser enganado porque o Espírito Santo ele é o Espírito da verdade e ele vos guiará toda verdade o Espírito Santo não deixa o crente acreditar em mentira e quando um crente se converte numa igreja que está pregando mentira ele não aguenta ficar lá ele procura outra porque ele começa a ler a Bíblia e o Espírito Santo começa a dar entendimento espiritual isso aqui não está batendo aqui deu para entender quando uma pessoa não tem o Espírito Santo ela está impedida de ter acesso às verdades de Deus os falsos mestres João vai colocar aí versos 26 e 27 veja lá isso que eu vos acabo de escrever é acerca do que você procura enganar quanto a vós outros a unção que dele recebeis permanece em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falso permanecei nele como também ela vos ensinou preste atenção esse versículo aqui às vezes o crente diz assim olha eu não preciso mais que ninguém me ensine eu mesmo sou autodidata espiritual não é isso que está dizendo o texto o texto está dizendo o seguinte que a diferença fundamental entre o cristão e aquele que é anticristo é que ele tem essa unção e essa unção faz com que ele tenha o que? discernimento espiritual vamos por favor dar um pulinho lá em atos dos apóstolos capítulo 17 versículo 11 que que diz aí atos 17 11 vamos ler ora estes de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica pois receberam a palavra com toda a avidez examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato o que? assim com isso muitos deles creram mulheres gregas de alta posição e não poucos o que? homens então eles receberam a palavra de Deus com toda a avidez mas eles estavam conferindo o que? se batia com a Bíblia quando a gente faz a pública profissão de fé aqui você quando é recebido como membro da igreja de Pinheiros de uma igreja preteriana você promete respeitar as autoridades enquanto elas permanecerem fiéis às escrituras não foi fiel à escritura de uma seita não pode ser eu Hernandes qualquer um se começar a falar abobrinha teológica aqui ensinar aquilo que não está na Bíblia sai fora tá certo? quem dá por isso que esse negócio de ficar ungindo com óleo ungindo com óleo não nós já temos um são você pode até usar um óleozinho aí uma brilhantina na cabeça a nossa unção é espiritual tem um texto lá de Tiago que fala que os crentes quando oravam uns pelos outros ungiam com óleo pra como se fosse um sinal de cura né mas se não tiver óleo vai a seco mesmo porque você já está ungido você já tem um são outra coisa irmãos quanto a vós outros a unção que dele recebesse permanece em vós dele quem? Jesus quem é ungido? quem é Cristo? ungido de Deus é Jesus e quando nós cremos em Jesus nós recebemos a unção dele vocês estão entendendo ou não? então quando você diz assim lá no Antigo Testamento o ungido era os profetas que sebia os reis mas agora todo crente é ungido tem uns pastores aí que aprontam badaná e dizem não fale mal do ungido do Senhor sai fora e o ungido ele não tem nada todos vocês aqui são ungidos do Senhor todo crente é ungido do Senhor então tocar em você é tocar no ungido do Senhor deu pra entender o negócio? quinto lugar vou encerrar versículo 24 1 João 2 24 vamos ler juntos permaneça em vós o que ouvisteis desde o princípio se em vós permanecer o que desde o princípio ouvisteis permanecereis vós no filho e no pai preste atenção que a quinta característica do anticristo é que ele não tem comunhão com Deus a palavra permanecer aqui significa ter comunhão ou estar conectado espiritualmente tá certo? quando você foi regenerado você foi convertido você passou a ter comunhão com Deus lembra que Jesus coloca isso lá em João capítulo 15 eu sou a videira e vós os ramos todo ramo que permanece em mim esse vai dar muitos frutos então o anticristo por não ser convertido ele não tem comunhão com Deus pai e com Deus filho e com Deus Espírito Santo os falsos mestres eles não tem essa comunhão logo eles não permanecem na palavra de Deus e nem no Espírito vamos dar uma olhadinha por favor lá no evangelho de João capítulo 8 João capítulo 8 versículo 31 e 32 o que que Jesus diz aí João 8 31 e 32 disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele se vós permaneceres na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então qual é o critério aqui para saber se a pessoa crê o mesmo em Jesus permanecer na palavra permanecer em Jesus se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecer pedirei tudo o que quiser porque você tem comunhão e aí você ora e Deus atende você irmãos tome cuidado com ensinamentos religiosos que acrescentam ou substituem o que está escrito na Bíblia tome cuidado nós estamos vivendo no ambiente evangelho hoje uma infiltração dos falsos ensinos muita coisa que foi do antigo testamento está sendo trazido para o novo testamento você chega a igreja aí que parece o tempo de Salomão só falta o altar para matar o boi mas tem de tudo tem a arca da aliança tem aquele negócio pode tocar tem tudo tem um são com óleo tudo isso são sombras o pastor Hernandes tem explicado isso claramente nós estamos na nova aliança a nossa adoração é em espírito e em verdade o nosso corpo agora é santuário do Espírito Santo nós somos o templo do Espírito Santo tá bom todo crente pela capacitação do Espírito Santo é capaz de discernir a verdade do erro e resistir aos ataques dos falsos mestres se você é crente você não ouve a voz do estranho Jesus Cristo diz o que? as minhas ovelhas ouvem a minha e elas não seguem ao estranho estranho por fim aplicação prática a perseverança do crente na fé na comunhão e na sã doutrina é uma marca da sua autenticidade como filho de Deus tá certo? que Deus nos abençoe que Deus tenha misericórdia de nós que Deus nos guarde desses lobos espirituais são lobos com pele de e são os caras todos sarados bronzeados tatuados cabelinho arrumado pastor agora não tem mais pastor assim barrigudo feio você sabe como é que mãe manda consagra filho pro ministério mãe crente os filhos bonitos quando nasce aí você vai ser médico vai ser doutor vai ser isso vai ser aquilo aí nasce um menino com um problema lá com amnigite com não sei o que aí a mãe faz uma oração senhor se o senhor salvar meu filho eu consagro ele pro ministério aí você chega no seminário é só gente feia tudo consagrado no desespero então quando você vê um pastor muito sarado muito bonitão você fica assim pastor é assim zarolho orelhudo porque foi consagrado pela mãe vamos ficar de pé vamos orar senhor Deus é muito bom termos a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho a tua palavra nos ajuda a resistir o erro nós te louvamos pela presença do Espírito Santo dentro de nós que nos unge que nos guia que nos conduz a verdade nos livre pai nos guarde dos lobos espirituais nos guarde ó Deus daqueles que vem somente para matar roubar e destruir proteja a tua igreja o teu rebanho em nome de Jesus amém que vem a tua igreja a tua igreja e que vem a tua igreja Obrigado.